Nessa curva de aquecimento, nós temos que responder se esse gráfico pertence à mistura eotética ou a zeotrópica. Essa pergunta, vamos observar aqui quando a fusão começa, você tem uma temperatura. Quando a fusão termina, a temperatura é outra e por isso você tem uma fusão acontecendo numa temperatura variável. Já a ebulição começa e termina na mesma temperatura, a gente vai dizer que a ebulição é constante. Por isso você escolhe aqui fusão variável e ebulição constante, isso é uma mistura a zeotrópica. Por isso o seu gabarito aqui é a alternativa B. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado seus estudos, vejo vocês no próximo vídeo e até mais!